Amigos, olha aqui, exército em frente à Praça da Sé. Irmão, não sei o que está acontecendo, mas treinamento eu nunca vi aqui na Praça da Sé. 20 de novembro de 2022, a gente estava ali na porta do quartel Comando Militar do Sudeste, a gente ficou sabendo disso aqui, e aí eu desci para dar uma olhada. E é verdade, aqui ó, os caras montando uma base, as cabanas aqui, ó. Mano, alguma coisa está acontecendo. 20 de novembro de 2022, Praça da Sé, os caras montando uma puta de uma estrutura, irmão. É uma puta de uma estrutura. Aí ó. Olha a estrutura que os caras estão fazendo. Aí, Elão. Aí, ó. Mano, normal não é. Olha a estrutura que o Exército montou, meu. Nunca vi isso aqui na Praça da Sé, irmão. Nunca vi isso aqui na Praça da Sé. A estrutura que os caras estão montando. Posso falar uma coisa para você, irmão? É, para tremer a base. 20 de novembro de 2022, Praça da Sé, tomada pelo Exército. Ó. Olha isso. É hoje, irmão. O chicote está estralando, hein. Isso aqui, ó, é fora do comum. Isso aqui não é uma ação comum, não. Isso aqui não é uma ação comum, não. Nem por decreto é uma ação comum. Entendeu? Isso aqui não é uma ação comum. Obrigado.